Quanto tempo o anticloro demora para fazer efeito na água do aquário? Será que assim que você pingar o anticloro na água do seu aquário, você já pode colocar os peixes aí no seu aquário? Bom, vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo. Bora! Os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus peixes e aquários, você só encontra aqui. Links na descrição. Fala aí seus aquaristas! Maurício aqui! Pois é, essa é a dúvida de muitos aquaristas, principalmente os aquaristas que estão iniciando agora. Bom, e a maioria dos fabricantes de anticloro, eles dizem que assim que você colocar o anticloro, pingar as gotas do anticloro aí na água do teu aquário, você espera uma hora e já pode colocar os peixes na água do aquário. E existem outros fabricantes que vão além. Eles prometem que assim que você pingar as gotas do anticloro na água do seu aquário, assim que você colocar o anticloro na água do seu aquário, eles prometem um efeito imediato. Ou seja, o anticloro vai agir imediatamente na água do seu aquário e você já vai poder colocar os peixes com segurança na água do teu aquário. Bom, isso é o que os fabricantes prometem. Mas me perguntam se eu acredito nisso. Acredito é porra! Eu que não confio no que esses fabricantes dizem. Bom, eu estou aqui com a água da minha TPA. Acabei de encher aqui com a água da torneira, certo? Essa água aqui eu vou usar para trocar a água do meu aquário, certo? Então, essa água aqui está cheia de cloro. Vou pingar algumas gotas aqui do meu anticloro nessa água aqui da minha TPA. Aqui do meu anticloro da Labcom Protect Plus. Quer dizer, ele não é bem um anticloro. Ele é mais que um anticloro. Ele é melhor que um anticloro. Pois esse é um produto que além de eliminar todo o cloro nessa água aqui, ele vai remover também metais pesados dessa água aqui, da minha TPA. Deixando essa água aqui em excelentes condições aí para os peixes do meu aquário. Enfim, é um produto muito bom. Uso e recomendo. Se você quiser comprar um igual aí para você, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Bom, já estou pingando algumas gotas aqui do meu anticloro, do meu condicionador de água e na água da minha TPA. Mas eu não acredito que em uma hora ou até mesmo imediatamente, ele vai eliminar todo o cloro dessa água aqui da minha TPA. Eu não acredito nisso. É ruim, hein? Terminei de pingar aqui, ó. E agora eu prefiro esperar 48 horas, porque já vai ter tido tempo suficiente do meu anticloro fazer efeito aqui nessa água da minha TPA. E assim eu vou poder estar trocando a água do meu aquário aí com toda a segurança para os meus peixes. Pois é, meu irmão. Eu que não confio nesses fabricantes. Depois de usar o anticloro aí, o condicionador de água, eu prefiro esperar aí 48 horas para assim colocar os peixes na água do aquário ou então fazer a minha TPA com segurança. Agora eu quero recomendar o melhor curso de aquarismo aí para você totalmente online, onde você vai aprender tudo sobre aquarismo, desde o básico ao avançado. Você vai virar um verdadeiro profissional no aquarismo através desse curso. Recomendo muito que você conheça, que você faça o curso aí. Vou deixar o link do curso logo aqui embaixo na descrição para você. Se curtiu o vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para você aprender mais sobre aquarismo, mais sobre anticloro e para você também não perder os próximos vídeos. Tamo juntos e tenho um recadinho aí para você. Os melhores filtros, rações, testes, kits, medicamentos e termostatos para seus peixes e aquários você só encontra aqui, links na descrição.